Calma, galerinha. Galerinha, calma. Preciso explicar um negócio. Olha, tá ligado, velho? Eu disse que ia voltar dia 20, mas uma coisa muito grande pode acontecer. Eu estou... O que aconteceu? O que aconteceu? Meu Deus, eu não vou ter com os álcools. Eu não acredito. Deixa eu tentar tirar. Tirei. É melhor assim. Tá, eu vou ter que usar álcools. Eu não vou ter que usar álcools. Hum, tá. Hum, eu vou ter que usar álcools. E eu não posso fazer nada, né? Acho que eu fiz besteirinha. Tá bom. Vamos para a gameplay. Tchau. Fala, galerinha. Aqui está o Fernando do Pedro. E hoje, galerinha, finalmente nós voltamos E vamos com as gameplays de Free Fire. Finalmente vamos voltar aqui com as gameplays de Free Fire. Então vamos começar. Ó, já vou logo pegando esse negoceto aqui. Pera aí. Vamos logo aqui. Tá, vamos. Vou pegar esse ourinto aqui. Vamos, galerinha. Pera aí. Vamos ver se dá pra trocar alguma coisa com esse negócio de doce. Com esse bastão doce. Não. Preciso de dez pra conseguir esse negócio aqui. Noventa e seis negócio desse aqui pra conseguir. E o negócio do Papai Noel. Preciso... Cento e sessenta. Meu Deus. Eu nunca vou conseguir. Ah. Esse negócio aqui também é mil sete cem... Égua. Tá bom. Chega. Vamos voltar aqui. Então, galera. A gente vai logo começar com uma ranqueada aqui. Ninguém está disponível, né? Ninguém... Nem o Ícaro. O Ícaro não está disponível também. Então, a gente vai ranqueada solo. Bora ver o que que dá. Vou logo dizendo que eu sou um jogador profissional de free. Então, não me julguem. Tá bom se eu morrer. Eu sou um jogador profissional. Tô falando. Não me julguem. Porque a batata diz pra vaca. I love a potato. Então, ela gosta de si mesmo. O que que eu tô falando? Tá, bora começar. Olha a música de Natal. Ela já vai logo batendo o sino pequenino. O sino de Belém. Bota aqui. Ah, eu queria virar uma bolinha. Que droga. Poxa. Gravidável. Ah. Quero virar uma bolinha de Natal. Uh. Sono. Tô gravando de manhã. Uh. Oito horas da manhã. Uh. Bancho. Oitavo. Caiu perto da mil. Oh, droga. Caiu pertinho da mil. Droga. Se posso fazer. Sabe o que? Sabe o que eu posso fazer? Nada. Tenho culpa. Não tenho culpa. Eu não tenho culpa. Se caiu na mil. Tá ok. Eu não tenho culpa. Que droga, velho. Tomara que não tenha caído ninguém aqui comigo. Não tenho culpa. Caiu bem na frente da porta. Legal. Tá lindo. Lembra? Eu acho que eu fiz besteira. Já tem um doce aqui. Volta. Tem um doce aqui. Já uma 4X. Todo mundo aqui de boaça. Então, né? Bora logo. Já temos aqui uma mochila. Level 2 também. Que vai nos dar sorte. Eu passei por uma VSS. Minha arma preferida. Com ela eu só dou HS. E eu acho que tudo que eu tô falando tá rimando. Tá. E aí? E aí, papai Dinho. Eu tô gravando, papai Dinho. Tá bacana o peixe. Tá pronto. Tá bom, papai. Quer comer já? Tá não. Eu não tô com fome. Não tá com fome? Não. Eu já quero comer. Tá quentinho, pai. Não. Não tô comendo a fome ainda. Vocês têm que comer para se alimentar e viver bem. Comam, 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 comam. Muita gente vai rir de mim só porque eu chamo meu pai de papai Dinho. Eu vou logo pegar aqui. Cocomelo, cocomelo. Opa. Acho que eu tô bom do Lute. Eu acho. Tenho certeza. Ah, agora que eu vou perceber que eu tô indo na caminho da mil. Se viesse uma moto pra mim aqui, é porque eu sou um motoqueiro muito louco. Faz tempo que eu não faço gameplay de Free Fire, não é, galerinha? Voltei, galerinha. Estou aqui na ponte. Só esperando vir algum Zezinho, boizinho. Será? Aquilo é alguém? Deixa eu ver. Não, sou uma árvore. Sou uma anta. Eu tô só esperando vir algum Zezinho, Zezinho pra cá. Pra eu ver se eu consigo matar algum Zezinho, Zezinho. Tá morrendo muito rápido, galera. Pra começo de conversa, a gente vai lá pro meio do safe. O que que eu disse? Eu tô com muita sorte. Olha uma moto aqui. Tomara que não apareça nenhum Zezinho, Zezinho por aqui. Tomara que não apareça nenhum Zezinho, Zezinho. Tá ok? Pra final de conversa, tem um kit aqui. Eu vou pegar. A Maggie está cheirando meu pé, Maggie. Maggie, pare de cheirar meu pé, Maggie. Maggie. Maggie Ryan está cheirando meu pé. Foi só eu falar que eu não tinha capaz... Eu pensava que eu era um capacete de level 3. Eu vi de longe. Eu pensava que eu era um level 3. Cartucho. Com certeza deve ter alguém ali naquele galpão. Kit Katatua. Com certeza deve ter. Pessoas aqui. Sempre entrando nas casas com minha 12. Super maneira. Com minha 12. Ai, meu Deus. Quase que eu faço besteirinha. Vou ouvir passos. Drone, seu filho da mãe. Você tá me expondo. Drone. Eu ainda mato esse drone. Vamos aqui. Não vamos tomar dano. Eu fiz merda. Eu odeio quando eu atiro sem querer. Eu odeio. Tá bom? Vamos ver se eu não tenho nenhum. Zezinho, Zezinho. Mano, acho que eu já vou conseguir pegar minha caixinha de Natal. Meu presente. Com tanto doce que eu tô conseguindo. Bastão. Muito bastão. Bastão. Só nessa partida. Já consegui quatro. Tomara que no final dessa partida eu consiga comprar minha bendita caixa de doces. Drone. Para. Drone tá me expondo. Drone. Colabora com nós, Drone. Mano, outra coisa que me perturba esse negócio aqui da gravação. Mas fazer o que, né? Galera, tem um cara bem aqui, galera. Então, vocês viram ele passando lá dentro daquela casa lá? Ele tá lá dentro. Deixa eu ver se eu consigo pegar ele. Ele passou de novo. Vai aparecer na janela. Então, galera, vamos dar a volta por aqui pra ele não ver a gente. Eu não tô sendo medroso. Eu só tô me protegendo porque ele deve... Eu vi que ele tá com o capacete level 3. Então é melhor não. Parece que eu tô de cara com ele, velho. Já pensou? Galera, acabei de achar um drop. Sempre olhando pra não ver se não tem ninguém lá. Tem um cara bem ali, galera. Ele vai parar no drop. Ele vai parar no drop. Na cabeça, na cabeça, na cabeça, na cabeça, na cabeça, na cabeça, na cabeça. Ele tá concentrando no outro cara. Ele tá concentrando no outro cara. Eu tô concentrando no outro cara. Atira, 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 atira. Como ele me matou? What? Tá, não pode... Eu tava atirando nele, pelo menos eu... Tá bom. Tá bom, né? Tá bom. Pontuação guiada. Tá. Pelo menos eu não perdi. Consegui 4 doces de bastão. E, galera, esse foi o nosso belíssimo vídeo. Vamos ver se a gente consegue comprar aquelas caixas de Natal. Vamos lá. Doce bastão, eu tenho 7. Puxa. Não dá. Não dá, galerinha. Puxa vida. Queria. Eu queria ter comprado. Olha isso. Que estranho. Tá. Galerinha, esse foi o vídeo. Se vocês gostaram e querem que eu faça mais gameplays de Free Fire. Eu vou treinar bastante pra ver se eu volto e eu mato aquele filho da mãe. Vou dar esse golpe de cara até que o que ela tá fazendo. E, galera, acho que mudou aqui o banner de personagens. Tem bastante novos personagens. Não, tem. Tem o Antônio, o Caroline, o Antônio, o Caroline, o Miguel, o Maxi, o Clapa, o Poloma. Antes só tinha, sabe, os clássicos mesmo. Mas esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você... Que isso, velho? Eu tô com... Tá, depois eu ajeito. Mas se vocês gostaram, deixa o like. Fui. Tá, depois eu vou ver o vídeo. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti